Pois é galera, nós estamos na cidade do Rio de Janeiro e algo aconteceu, uma galera de uma forma muito louca viram a madrugada cantando músicas, parecem loucos pirados por Jesus, parecem não são, uau! Nasceu, sofreu, morreu por nós, seu sangue lá da cruz derramou, nasceu, sofreu, sonhos de seus espelhos mágicos, Só tem um Cristo vencido em dor, não conhecem a cruz vazia, pois ressuscitou, que nem o toque de vida do Filho do Amor. Nasceu, sofreu, morreu por nós, seu sangue lá da cruz derramou, nasceu, sofreu, morreu por nós, Seu sangue lá da cruz derramou, na cruz lutou, na cruz venceu, e sua vida nos deu, pra que a vida estivesse em nós. Vai! Ai, quero ver que deu câmera, ai! Happy Day! Oh, 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 Happy Day! 日 sul s Estado daВyl em dia x2 A bruxa hoje no caoわ Zor Mario